Hoje nós vamos falar aqui também sobre uma coisa que me deixou extremamente chocado A escola mais cara do Brasil, uma escola de luxo em São Paulo Apenas para elite, cujas mensalidades podem ultrapassar, gente, sabe quanto? 14 mil reais 14 mil reais numa mensalidade, o que vocês acham disso? É uma escola que se chama Avenues A matrícula dessa escola, pra você se matricular, tá? Porque a mensalidade é 14 mil Mas a matrícula pode chegar a 28 mil reais Não tenho dinheiro, inferno Isso é ensino fundamental e médio? É todos, todos os ensinos, todos eles Você pode ir lá a partir de 2 anos de idade até 18 Ou seja, a criança já sai, já foi parida, já é jogada lá dentro E vai estudar na escola dos ricos e famosos Vocês imaginem, né, gente, o nível de riqueza das pessoas que estudou lá E essa escola, ela virou piada também na internet Quando as pessoas descobriram, fizeram bullying Fizeram bullying com a escola Fizeram bullying com os alunos Ficaram muito chateados mesmo E a gente vai fazer uma reunião aqui de vários assuntos Tanto o tour pela escola, porque a gente vai mostrar pra vocês todos os contos As dependências Vamos adentrar lá as dependências Vamos mostrar também curiosidades sobre os preços E também as críticas que receberam Muitas críticas Lá, você estuda em inglês Imersão em inglês e campos de 40 mil 40 mil metros quadrados 40 mil metros quadrados Conheça a escola mais cara do Brasil com a mensalidade que ultrapassa 14 mil Os valores equivalem a 21,2 e 10,6 salários mínimos, respectivamente Hã? Hã? É porque eu pulei O valor, no caso, da matrícula e da mensalidade Cadê o heliponto? Escola de luxo em São Paulo é alvo de memes após mensalidade viralizada E essa é a faculdade Ela parece um navio, né? Faculdade não, escola A escola, ela parece um navio, parece um Titanic Ou aquele negócio que o povo faz cruzeiro Cruzeiro Confira os valores da Avenues em São Paulo Maternal, né? Que deve ser o de dois anos lá A matrícula é 15.800 e a mensalidade 8.500 Infantil 1 e 2, a matrícula é 28.000 e a mensalidade 14.350 O Fundamental 1, a matrícula é 28.000 A matrícula é 28.000 pra todos a partir de agora, menos pro maternal E a mensalidade do Fundamental 1 é 14.350 Todos são, essa matéria quis fazer sensacionalismo É verdade Daqui pra baixo, são todos iguais Variação no ano, 39% Hã? Como assim? Sobe 39%? É isso? Quer dizer isso? Não é possível As pessoas criticando depois que descobriram o preço, sendo irônica Sinceramente horrível Meu filho Rich Vão II chorou horrores Não serviram lagosta no almoço E caviar Não tinham mordomos para servirem com cortesia Vocês são contra fazer bullying com gente rica? Tem aqui um tour pela escola Vamos fazer um tour? Eu acho que ela deve estudar, essa querida aqui Que ela vai fazer pra gente um tour Pra gente ver como é a escola por dentro, né? Uma escola caríssima dessa, né gente? Eu quero morar lá dentro Tour pela Avenels Uma das escolas mais inovadoras do Brasil Que tem até uma academia Gente, já é maior que a nossa academia, praticamente Já é maior que a nossa academia, com certeza A Avenels é uma escola internacional Que tem campus, além de São Paulo Em Nova Iorque, China e Vale do Silício E eu vi que, inclusive, parece que se você estuda em uma Você pode viajar e continuar estudando na outra Eu não entendi isso direito É porque todas elas devem dar aula em inglês, né? É, e já presume que você é filho de um multimilionário, né? Que tem empresas em vários países Na entrada da escola, você tem esse espaço comum Que dá direto no refeitório Com exceção dos pequenos que comem na sala Nossa, olha o playground Uau Não, gente, a gente não pode elogiar não Vamos falar mal Esse é o parquinho, gente Olha que coisa mais linda E ao longo de toda a escola Você vai encontrar bancos e espaços Onde os alunos podem sentar Tem que ter lugar pra sentar, né? Imagina você vai 14 mil em pé Ó, 14 mil reais e ficar em pé Uns bancos nos lugares engraçados Parece que o pessoal tem pressão baixa Vai cair sentado a qualquer momento Sentar a todo momento, né? Ah, eu gosto assim Tem que sentar a qualquer lugar Inclusive, uma coisa que eu achei bem diferente É esses cubículos Que tem isolamento acústico Pra que os alunos possam fazer reuniões Nossa, achei um pouco assustador aquilo ali Ué, reunião, aluno Reunião com o quê, gente? Os meninos têm 10 anos de idade Reunião do quê? Assim, dá pra fazer trabalho, né? Mas reunião, que reunião? Reunião? Será que é que as crianças coach? Outra coisa que eu achei bem diferente É que a escola não tem um local fixo Pra biblioteca Tem várias estantes de livros Espalhadas por toda a escola E tem essa parte Onde os alunos mesmos Podem reservar seus próprios livros Também tem espaços De interação comum Com almofadas E lugares que os alunos Possam ficar mais confortáveis E falando das salas de aula Na Avenue Não tem carteira enfileirada Os alunos ficam virados Pra eles mesmos Nossa, mas e quem Tá de costas pro professor? Como é que faz? Pagar 14 mil de mensalidade Pra ficar de costas pro professor Você paga 14 mil Pra ficar com torcicolo? Ah, não, ué Tem que tirar essa Eu não quero sentar nessa daqui, não Não quero nem virar a cabeça pro lado Você gostava de sentar na frente? Não, eu nunca gostei De sentar na frente Eu não queria chamar atenção Eu queria passar despercebidinho Desde o infantil Pra conseguir trabalhar em grupo A escola também conta Com essa sala de música Super equipada E esse estande Onde você pode pedir Seu próprio lanche E depois retirar No café da escola Tinha que ser de graça Tinha que estar embutido Já toda a refeição Com esse negócio Das cadeiras também Gente, o desespero De quem foge Trabalha em grupo, né Não tem opção Vai ter que encarar Me choca demais Que existe esses níveis de riqueza Uma escola onde você paga 14 mil reais Aqui tem um tour pelo campus Do próprio canal Da escola Avenues Vamos ver se vocês pagariam Se vocês tivessem o dinheiro E vocês pagariam Eu vou deixar sem música Pra gente não pegar direito autoral Olha, vamos ver Vamos adentrando, né Parece um grande... Parece o negócio da Google Sei lá Nossa, isso que eu ia falar Eu ia falar isso agora Parece um grande escritório da Google É engraçado porque não parece Um ambiente escolar, né Parece um ambiente de escritório Parece O que faz sentido Sendo uma mensalidade tão cara Porque os pais devem querer Já treinar as crianças De fato Pra serem empresárias Pra trabalhar em escritório É meio chocante pra mim Porque eu vou vendo essas crianças É difícil imaginar Que essas crianças Têm mais dinheiro Do que eu já fiz Na minha vida inteira Do que eu provavelmente Vou fazer É estranho pensar Ver essas crianças pequinhas E eu pensar assim Elas são minhas inimigas Maior inimiga Essa criança ali, ó De 3 anos Com o dedo no nariz Gente, é possível Que uma dessas crianças aí No futuro seja sua chefe Pararam pra pensar nisso? Coisa Ah, comida Vamos ver comida Olha, é muita comida Não, mas peraí O que é isso? Feijoada? Arrozes, batatas Ó, muita salada Não, não é feijoada não Você tá doido? Parecia uma feijoada Daquela loja Não Esses crianças vão mandar Um pratão de feijoada Vai deitar e vai dormir É uma galera bem branca mesmo, né? Nossa, é Ai, eu fico um pouco triste Vendo isso, sabia? Eu fico pensando, sabe o quê? Eu não tô falando isso Dos adolescentes que assistem a gente, tá? Que vocês são muito educados e tal Mas é que normalmente Adolescente é numa É uma fase da vida Que é meio complicada Imagina ter que trabalhar Pra adolescente Que paga 14 mil reais de mensalidade? Nossa, deve ser muito chato E nas escolas que eu estudei Tipo, os adolescentes falando Cada asneira pra professor E pra pessoas que trabalhavam na escola Pensa numa escola dessa Até as crianças devem ser chatas Que Deus me perdoe Porque já nasce com o senso De que você é dono do mundo, né? Olha eu julgando as crianças chatas É Ai, já tô julgando mesmo Me desculpem, gente Pode ser que seja só minha impressão Mas é porque é tanto dinheiro Que você já nasce com o senso De que o mundo é seu, né? Olha, esse menino aqui Ele fez vídeo sobre Algumas das escolas mais caras E aqui ele tá falando Sobre a Avenues Que é a mais cara de todas, né? No TikTok Que é essa As sete escolas mais caras do Brasil Avenues, São Paulo A Avenues é a escola mais cara Que a gente já falou aqui No começo do meu perfil Eu já fiz um vídeo de classe média Citando a Avenues Mas essa é a primeira vez Que eu falo nas sete escolas mais caras Bom, ela fica em um bairro Chamado Real Park Eu pensei que Nossa, eu nunca nem ouvi falar Desse bairro de São Paulo Raio de parque é esse de bairro Aí ele também não Pelo Maps dá pra ver Que fica entre o Brooklyn e o Morumbi Então assim Ai, quero uma bolsa nova Pra eu ir pra escola hoje, mãe Calma, calma É perto do Shopping Cidade Jardim Ai, prendi o dedo na porta da minha Porsche Calma, gente É perto do Albert Einstein também Gente, esse divo tem uma coisa meio vampiro, né? Ele tem uns dentes caninos E agora que eu vi que a letra que ele usa É meio vampira também Nossa, achei ele bem divônico É um branding, né? Divônico, faraônico, babilônico, mesopotâmico Olha aqui, ó Fala, Gilda Para quem quiser seguir O mais impressionante de tudo nisso É que tem aqui os comentários E aqui tem um comentário dessa querida Que falou Nunca vou esquecer o dia que trabalhei numa festa junina na Avenue Parecia que eu tava em outro mundo Ai, óbvio que eu já entrei aqui, né? Pra saber mais Fiquei curiosíssimo Vamos saber mais Ela disse Mulher, foi bizarro Eu trabalhei vendendo fichinhas pra jogar, comer dentro da festa junina, né? As pessoas compravam 800 reais Mil reais em fichinha As comidas e jogos lá eram 10, 15 reais No máximo 20 E eles compravam 800 reais É porque pra eles não é nada, né? Fala assim, ah Comprar aqui uns 10, 15 reais Uns milzinho reais Mil reais é um lanche Não, mas eu tô falando que a comida e jogos lá eram 10, 15 reais Não, mas é porque eles não tão nem aí Não, eu tô falando que a comida era barata Todos com roupa de marca Prada, Gucci, Chanel Dos pés à cabeça Tanto as crianças, adolescentes, quanto os pais A escola parece um shopping É imensa Tem tudo que você pode imaginar E lá dentro é proibido usar plástico Ha, 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 ha Se toma água em lata Vamos ver um pouco das avaliações que fizeram Porque depois que as pessoas descobriram a existência dessa escola Foram atrás pra deixar avaliações do Google Como se fossem críticas reais, né? Mas obviamente não são O Brasil está perdido Meu pequeno Enzo me contou que não servem risotos de camarões noruegueses na hora do aluno Na hora do aluno E digo mais Como não colocam vaga para minha limusine Enzo queria levar os amiguinhos para casa E como eram muitos Tivemos que ir em três helicópteros até o nosso triflex Uma falta de organização imensa Ai, gente Nossa, imagina como que o pessoal da escola deve ter ficado com raiva dessas mensagens Deve ter viralizado essa escola, né? Como um zelador sobrevive com 200 reais por mês Vocês precisam ser mais inclusivos com os pobres Ou melhor, os mais necessitados Simplesmente uma experiência degradante Fui levar meu filho à aula e não tinha onde pousar o helicópter E também as aulas de etiqueta não ensinaram corretamente como usar os talheres A escola fica ao lado de uma favela Aff, ninguém merece ter essa vista das janelas enquanto estuda Não preciso ser lembrado toda hora sobre essa desigualdade Vamos ver o site deles? Avenue São Paulo Ela é recente, ela é 2018 Olha Olha Aqui, inscreva-se Como que a gente faz? Para a gente se inscrever na de São Paulo Nossa, gente Não há capeta na terra Quem me faz voltar para o ensino médio Vamos fazer aqui O processo de inscrição Participo de um evento de informações para os pais recomendado Olha, só para você mandar a sua inscrição online Que não significa que você vai entrar Você já paga R$420 Já começa por aí Vou pegar para entrar lá todo dia Tem uma taxa já Deixa eu ver aqui as avaliações dela no Google Como é que estão hoje em dia Meu filho foi tomar café da manhã no colégio E parecia escola pública A estrutura da escola é muito boa Assim como deve ser o ensino Ah não, essa aqui é boa Não me levaram no colo para a sala de aula Inadmissível É, gente Bullying com gente rica Os pobres já sofrem tanto O que é um bullyingzinho com uma pessoa rica? Sabe, você está sofrendo um bullying Ah, mas é um bullying com o bolso cheio de dinheiro Eu vou aqui bem na mais baixa logo Na avaliação Só as pessoas trolando Escola de péssima qualidade Percebo que o muro é feito de plantas Abre paredes Pobreza extrema E a merenda é lasanha Waffles com chocolate da Grécia Olha, esse lugar é uma comédia O professor usa celular Android para tirar foto da turma Me recuso a aparecer numa foto de turma assim Por isso, como fui bem educado pela minha mãe Deixei ele tirar a foto usando meu iPhone 13 O pior de tudo, gente É que isso daqui é ironia, é brincadeira Mas eu acho que é uma caricatura que não passa muito longe Eu não consigo nem imaginar Como que é a cabeça de uma pessoa que frequenta uma escola dessa, gente Eu não consigo entender Já estudei em escola pública Já estudei em escola particular Só pela amostra, assim, do que eu vivi em escola particular E nem foi escola particular caríssima nem nada Foi escola particular média Você já tem noção do como é que é o povo? Como será que é o uniforme? Eu acho que não deve ter o uniforme, né? As fotos, que engraçado Nossa, é tudo minimalista Cadê as cores? Cadê a diversão? Poxa, tudo tão monocromático Já é a estética casa de rico, né? É a estética casa Ana Rickman A estética é essa, dos uniformes Entra no meu Twitter pra mostrar o meu uniforme Como que era, que bonitinho Olha aqui, gente, o do Guigo Meu uniforme O meu era muito parecido com esse também Das escolas que eu estudei Nós queremos saber de vocês Se vocês tivessem o dinheiro Vocês colocarem os filhos de vocês Numa escola dessa Com valor desse de mensalidade Com valor desse de mensalidade